O STJ chegou à conclusão que o herdeiro pode fazer uso de campeão, basta ele ter a posse exclusiva e a gestão exclusiva, então é uma realidade, não dá para fugir disso, é uma realidade no nosso país, posse exclusiva e gestão exclusiva. Além da posse exclusiva, a gestão exclusiva, a posse exclusiva eu vou provar através da minha moradia com exclusividade, eu tomo as decisões no imóvel. Em relação à gestão exclusiva, eu consigo provar, em relação à gestão exclusiva, eu consigo com os gastos, manutenções, bem feitorias que podem, foram realizadas no imóvel. A gestão exclusiva é isso, são bem feitorias que somente eu fiz no imóvel, somente eu faço no imóvel. É assim que eu ganho uso de campeão de herdeiro.